Como é que é a malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Diablo 3 e parece que temos mais conversa. Não sei o que é que se passa neste DLC, mas parece que a conversa está sempre aqui a aparecer com as pessoas da Town. E os fãs dizem sempre a mesma coisa, eu não percebo. Sim, já ouvimos. Nós não vamos morrer, não é? Diga-me, não vamos morrer. Eu não quero perder a minha alma! Ok. Vamos ver se estes aqui também dizem a mesma coisa. Agora eu ouço que esses Reapers estão tomando a alma de pessoas? Isso é uma loucura! Por que lutar tão difícil? Muitos são mortos! O que a outra não importa? Ok. Parece que estes diálogos estão-se aqui a repetir, infelizmente. Minha biblioteca não está longe daqui. Estava fechando tudo. Você ouviu a legenda do Tumoronis, não é? Depois do Tumoronis, o reino foi passando a Justínia I, através de uma interpretação meio convolutiva da Escritura Zacarum. Assim começou a Dynastia Justínia. Veja como usurpadores por muitos, os Justínianos passaram quase constantemente desafios para a sua regra. Finalmente, durante o reino de Justínia III, uma insurrecção completa se tornou na região de Carthárus. Ok. Nós no episódio passado deixámos aqui duas missões por fazer. Temos aqui o da Arbinger, que é a missão principal, onde temos de ir a enfrentar um general do Malthael, que acho que é o Urzael, assim, uma cena. Mas também temos aqui a missão do Templar. Nós no episódio passado fizemos a missão do Scoundrel, assim, meio por sem querer. Não estava à espera de ser teletransportado para uma missão. Mas vamos ver se o do Templar também é algo assim similar. Hoje é o dia em que eu descubro de quanto profundo a corrupção da Ordem. Bom. Você parece determinado, por último. Eu vou fazer isso. Mesmo se significa ir contra a minha toda a Ordem. Eu poderia usar um bom amigo ao meu lado. Este é um dos nossos fortaleiros. Eu vou ter minhas respostas em breve. Então estamos aqui numa instalações dos Templars que eles ajudam. E cá está os primeiros. Cormac! Todo mundo diz que você ajudou a escravar Asmodan e Belial. Eles chamam-te o maior de todos os Templars. É bom ver-te também, irmão. Mas eu venho com dúvidas sobre a Ordem. Eu tenho que falar com o Grande Maestro. Você está em louco. Ele está aqui. As Ordem estão a enviar-te a ele para o seu retorno. Pegue isto. A nova proclamação do Grande Maestro. Esta proclamação do Maestro. É maluco. Ele faz seu próprio maluco. Como eu não tinha visto isso? Um dia com o Reconamento é na mão. Um dia com o Reconamento. Nós vamos acessar do Es Glück do mundo. E levar a gente aoIS. Vamos ter escravidos por milhares. Cada cidadã será um outro Templar adorado à raiva. Uma vez deslizados pelos Inquisitores, eles vão se tornar uma força inestável. Nós sabemos que você não tinha nada a ver com a corrupção de John Dar, Carmack. Você é um herói. Muitos mais. Estamos aqui a pôr tudo ao chão. Nosso tempo finalmente chegou e nós lhe damos todos a você. É hora de purificar este iniciante. Não, não, não. Não, não, não. Parabéns! Como você pode fazer isso com seus companhiais templários? Nós os amamos com a verdade, como nós fizemos para você, Cormac. Mas se o maior de todos os templários deseja os libertados, será assim. Nós temos pedido a te levar ao grande maestrário o tempo que possível. Seja comigo. Ok, parece que você conhece respeito. Cormac, o exemplo brilhante de um verdadeiro templário. Nós temos muito para falar. Sim, nós temos, grande maestr. Você nos matou. Começando com o tormento de nossa iniciativa. Foi brutal, mas necessário. Eu fiz as coisas difíceis que ninguém mais poderia. Para a ascensão da humanidade. Eu coloco o peso das minhas ações comigo sempre. Você está pronto para fazer um sacrifício similar, Cormac? Você está comendo comigo? E se tornou maestr no tempo? Eu preciso você. Mas... Não... Não! O seu poder te levou a maldade. Se você achasse que eu te ajudaria a governar sobre a humanidade. Isso me assustou muito, meu filho. Eu estou desculpado. Muita-lo. Agora é que vai, meninos. Agora é que vai, meninos. Só precisamos de matar um. E agora, morrem todos. Sim. Eu tenho uma grande explosão de corpo para todos vocês. E como eram tantos, deram-me logo dez stacks de armor, o que é ótimo. O homem é um ser humano. De vez e de vez em vez, temos visto bons homens dar à tentação. Mesmo que seja doloroso, eu encontrei apenas uma resposta. Nós devemos limpar as mentes dos nossos recrutores. Assim, eles nunca falarem por causa da corrupção dos demônios. Ou da maldade, a maldade dos anjos. Bem, estes corredores são perfeitos para nós lidarmos com toda a gente. Olá, tantas pessoas. Tentando encontrar corpos. E matá-los a todos. Ops. Ok, o grande boss está morto. Eu não tenho aqui nenhum item, tipo, azul, se quer. É tudo branco. Jesus. Isso é super ruim. Eu dedico a minha vida a uma mentira. Tudo que eu pensava, era tudo em serviço de um maldito. Eu sinto que todos os templos que eu encontro serão libertados das mentiras da ordem. E se eles referem, eu ser forçado a convencer eles. Ok. Ok. That's... Not really... Don't go into the extremes, Cormac. Chill. Ok. E tantos bons. Finalmente. Rage Wrecker. Não sei se eu posso usar a Barbarian. Ok. Mais 13% de dano. Mas já não... Eu gosto disso. Recovery. Let's go. Cormac. Cormac. Has something to say. A grande maestra. Behind the order's corruption. Deep down, I think I always knew. Perhaps that's why I never felt worthy of the order. As if I was not a true Templar. It is a relief you are not. Your mind is free. And you can choose what to believe. I believe in you and your quest. This world must be saved. Regardless of the corruption of the Templar. I'll never do that, Cormac. I'll never do that, Cormac. No way. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. B 나도. You can Dennette's death Sorry. I will enroll it. Now you can check out why do you get it ready for me. Karne's death Let's go. No way too. Não gosto de nada disto Maidens of flame, temos três Maidens of flame para matar Interessante Sem só dois inimigos não dá para nada amigos Estas portas não se abrem Olha, um Um inimigo, mas que é isso? Mas só um inimigo, o que é que se passa aqui? Está muito fácil bro Dois, dois, uau, epá Há um peco Já gostei mais Malthael's influence taint man And beast alike Even the dogs of Weissnarch Once tainted gentlemen They've been transformed into wild savage creatures They hunt in packs through the streets Tearing apart their prey with ravenous hunger I saw them rip a soldier limb from limb When his screams stopped They came for me Ok Ok, parece que eles são Dogs, estamos a matar dogs infelizmente Vou pôr aqui o Francis Já não os há muito tempo Só para mudar aqui um bocadinho Também gosto desta habilidade dos esqueletos Eles atacam bem rápido Só que não dão um freeze Mas não faz mal Haunted in Que é um bar azeite então Epa, armor Vamos aqui primeiro Search the haunted inn Ok Está a ver gente Diz que dá para passar aqui Mas não estou a ver como Agora em vez de dar freeze tira tipo Boa da dama nos esqueletos Também gosto Claro que o freeze é muito melhor Temos controle sobre a fight E sobre os nossos inimigos E já vimos que isso era bastante OP Até na batalha contra o diabo Mas também Para mudar um bocadinho Aliás Até acho que para mudar ainda mais Vou usar aqui o command golem Só que não gosto deste Também não gosto nada deste Gosto do bone golem É bastante bom Ele faz o tornadozinho Vamos usá-lo agora Durante um pouco Já não o uso há muito tempo Hello E vamos usá-lo já Já está Bastante eficaz também Bastante eficaz também Oh shit Mas agora não é tão eficaz como os esqueletos Porque tem cooldown Como dá para ver Não consigo usar o ciclone Logo a seguir E até é bastante grande 45 segundos É um cooldown Muito grande Por isso é que esta habilidade não é assim tão boa Por isso é que esta habilidade não é assim tão boa Ok mas parece que concluímos aqui esta mini quest Podemos passar à frente Dê-lhe mais tempo Não estou a gostar do golem Vou voltar para os meus esqueletos Eu quero ser rápido Não quero ser lentinho E os esqueletos Aumenta a velocidade A substância aumenta-se Acho que nem preciso dizer mais O que nós vemos à nossa frente É suficiente Para vos convencer E é a mim também Olha está ali um grande Já pux os meus esqueletos Seca-me dogs Olha Deu-me freeze Ele está morto Ele está morto Não consigo chegar à beira dele Mas também não preciso Nem usei Corpse Explosion Já não usei há muito tempo Eu sei que tem ali uma mini dungeon Já vamos entrar lá Vim só dar aqui a voltinha Para ver o que é que tinha aqui neste lado Ui Não gosto dos bats Ui Tem bué da vida A Corpse Explosion Tira-lhes vai pouca vida Mas Se eu focar os meus gajos Devem Matá-los Num instante Yep Já conseguimos Estes gajos Estes gajos Estes gajos vão-se Acordar todos Mas Não estou muito preocupado Hello? Eu matou-los ou o que? Claro que parece que eu matou-los Tira-lhes a destruir Tira-lhes a destruir Tira-lhes a destruir Ah, não recebemos nada do jeito. Era fixe que desse para dar... Itens aos Esqueletos, para eles ficarem ainda mais fortes. Olha aqui uma Maiden of Lame. É forte. Não é forte o suficiente. Estou a tentar abrir o gate. Ok, estes... Os raios são um bocado chatos, faz vezes. Outro gate. Ai, só caminhos. Temos três caminhos a seguir. Oh, hello. Olha uma Maiden of Lame aqui também, deste lado. Ui, multiplicou-se no fim. Um bocado tarde, mas... A Mãe foi... Clifton Howl. Are you guys all gonna die? Lord Wynton What is happening here? I think we are going to have to kill all of these people Sinceramente It is done. The bloodline of Arrakis will once again sit on the throne of Westmarch You mean yourself? My grandmother was the daughter of Corallan, but he would not claim her because she was born of a courtesan, not a queen With the peasants supporting me, Westmarch will become a place of freedom and equality The idle rich will be no more Of course there will be some bloodshed We must make a few examples Consolidate our power A small price to pay You would upset the balance for personal gain I will not stand idly by I have spent my whole life preparing for this day You primitive heathen Yeah, I will not tolerate these scenes bro You know, you already know What's up? Oh, we did not get to know Oh, we did not have enough time to be able to escape Oh, oh O UU OU 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 Eu preciso perceber que meus sentimentos estão sem consequência. Meu povo estão morrendo, e eles precisam o seu reino. A nossa resistência começa hoje, e Lord Winton, de todos os povos, tem dado a possibilidade. Esses Reapers não vão ter Westmarch. Eu swer minha vida. Ok, eu acho que eles mataram o reino. É meio grande. Hum, acho que estes aqui da Frenzy gastam mais... Essence... Essence? There's no X in it. Where are you? Oh my god. Tu tavas no fogo, bro. Oh my god, what the fuck? Claw gain. Ok. Let's take some corpses. Oooo. 60% de damage. Eh, bué. So we switch. We have a big ass mace now. E conseguimos voltar aqui a este sitio que é ótimo. E parece que também temos aqui uma junção no meio. No meio. Great. Acabamos por explorar tudo. O que me dera que os meus coletes apanhassem aqui as cenas. O ordinheiro, quando passam por eles. No meio. E vamos continuar aqui a descer, I guess. Olha, tá aqui um destes... Hello. No, no, I'm dying. What the fuck? Something was... Really killing me right there. Eu tava a ir atrás do Goblin, mas... Quase corria muito mal. Ok. Eu não sei se ali... Acho que vamos deixar aquela cena com fogo. Sinceramente. Não estou com muita vontade de ir lá ver... Se tem coisas ou não. The fuck? Ok, afinal é mesmo por ali. Ótimo. Já sei porque é que eu não tenho Essence. Eu agora não tenho o Devour. Que me enche da Essence. Então vamos... Tirar aqui o Siphon Blood. Ok. Generate Essence. Já gosto mais da... Gostei mais daquel. Prefiro mais da Essence neste momento do que da vida. Sim, já sei. Já disseste isso algumas vezes, bro. Já disseste isso algumas vezes. Já matámos as três? Maidens of Flame. Já agora. O que está aqui? Absolutamente nada. Great. Eu dei quando tem assim tão poucos inimigos. Ok. Eu acho que o lado opcional é para este lado. Por ter aqui esta... Esta mini dungeon. Mas já não tenho tanta certeza porque está ali... Oh... De lado. De lado. Mas vamos lá. Repository of Bones. Level 1. Ou seja, tem mais... Que um nível. That's fine. There's... A lot of bones here. The Grey Beacons. Ok. Vamos sempre em frente e depois... Vemos o que é que se passa. Sempre em frente. Sem parar. E chegámos ao fim. Vamos agora a este lado. Não tinha nada. E cá está o nível 2. Mas já temos bastante para explorar aqui. Vamos começar já aqui a virar. Nem me apetece atacar aqui estas... Os ratitos. Sinceramente. Esta é a música tabuada alta. Não sei o que é que se passa. Não se preocupem ao fim. Estes inimigos são bastantes mas... Um bocadinho fraquinhos. Se eu tiver que dizer... Oh cá está. Por que é que este gajo está em tipo um escudo? Não. Este já está morto. Morreu aqui longe. Coitado. O que é que terá acontecido? Ok. Temos aqui mais um cantinho. E temos ali mais uma direção também. No início da dungeon. E ganhamos mais qualquer coisa. Não podemos usar. Não podemos usar. Por que é que não podemos usar? Isso não é para mim. Mas para que classe é que é? Não diz. Ah, o que é. Ih, aqui não tinha nada. Ótimo. Estou esperando o meu tempo. Vou perder a minha armadura, mas... Oh well. Já agora. A minha armadura... New? Oh simulacrum. Create a simulacrum made of blood that will duplicate your secondary skills for 15 seconds. E que já temos bois. O que é isso? Somos dois. Somos dois. Ok. Interessante. Vamos experimentar. Um ossuary. Delightful. É morto. Já morreu. Ok. Isso não é perigoso. Isso não é perigoso. Isso não é perigoso. Ok. Eu acho que os meus... Corpse Explosions. Eles realmente mataram. Eles realmente fizeram um número neles. Estamos a ficar sem espaço no nosso inventário. E eu agora não posso trocar os irmãos lacrum. Observation. Não. Parece ser por aqui. Ok. Não tenho aqui absolutamente nada. Ok. Não tenho aqui absolutamente nada. Ok. A Cursed Chest. I really want my bone armor before this. Oh shit. I need to focus one. Oh my god. Eu não sei qual deles é que é bro. Ok. You're dead. Yep. Infelizmente morreram todos ao mesmo tempo. Não foi tão rápido como eu queria. E chegámos ao fim. Rest Staff. Chegámos ao fim aqui do cooldown. Finalmente posso pôr aqui o Blood Rush. E eu quero este movement speed. Em vez de ser o Life Per Second. Ok. Let's try this out. I cannot open this. We got some time remaining. Let's just... Corpse Explosion. Everything. Every single corner. One at a time. This world can abide you no longer. Give it more time. This world can abide you no longer. Não vou conseguir. Não. Já passou o tempo. Não consegui a 100%. Ai, meu bag é f***ing f***. Ok. Vamos para a cidade. Real quick. Oh. Everyone wants to talk with me again. Jesus. Please no. That's some good shit, Kai. Aproveita. Some good f***ing items. Ok. E nenhum que a gente ganhou. É isso que... Bom. Ok. Aqui não tem nada. E aqui é para voltar. E vou voltar. Nem me apetece ir ali aqui ao outro lado. Não me dá a oferecer item de fiches. Nem nada. Vamos quase a passar nível dele. Ok. Aqui parece que se juntam. Vamos já ver isso. Yep. Juntam-se aqui. Sim senhor. Ora bem. O que será aqui por este lado? Estou mais... A confiar mais neste lado que não vai ter nada. E estava correto. Ok. Não sei que bicho será aquele. Mas a gente matou-o bastante... Simplesmente. De maneira bastante simples. Bastante básico. Ok. Já está ali a dar... A cena da nossa... Quest. Oh my god. Um Corpse Explosion mata tudo. Não sei se vocês repararam ali. Epa. Hello. Ele está morto. Jesus. Estou forte. Estou forte. Ok. Ok, Life Regeneration... Oh shit! Do I have Thorns? Well, let's try it. Eu não sei se tem Thorns. Mas vamos ver se os nossos esqueletos agora vão tirar a boa da vida. Ha! Não sei se vão atirar mais ou menos. Mas whatever. Ok, temos de usar a nossa Armor. Eu pensava que ia ser aqui uma zona de fighting, mas não. Vamos entrar numa dungeon. Hello! Morrem todos ao mesmo tempo, eu não percebo. Parece que até estão ligados. Aquilo com os meus esqueletos devia ser só single target damage. E parece que estamos a fazer mais que isso. Tower of Corellon. E é uma guerra. E é uma guerra. Meu mestre começou o trabalho na terra. Não importa o que você faz. Que você faz. Ilhas queiras geras de hepatórias como você se desovarão forever. Ou você será. Se você considerou isso? Acho que eu vou matar só com o esqueleto Ai não tenho Essence, tenho de o atacar Então ele deu-me, deu-me stun Só para falar Epá, este gajo tira vida Se calhar é melhor parar de brincar com ele Ele sem dúvida que tira a vida Não, ele está morto Tchau Fale-me, esqueleto Não tenho medo Olha, matéiol Posso falar com ele? Eu gosto da música Nephalem Eu vou trazer um fim ao conflito Na morte, há paz Você ganha o poder que você não compreende, Angele Ok Ok Return to Survivor's Enclave Eu preciso voltar Bem, será que estes hospedores têm coisas novas para dizer? É verdade que o rei Justinian IV está morto? Isso significa que eu sou o 7º? Não, 6º em linha para o trono Ok Ok Ha, ha, ha É bem diferente de mim, para descerse assim Não consigo imaginar o que me veio Vamos manter isso entre nós mesmos, hein? Ok Você matou o Angele que estava responsável por esse horror Sim Mas não o seu mestre Uma vez ele está morto Você será segura Eu acredito em você Então... O que você precisa? Eu ouviria mais das suas viajadas Oh, eu poderia te contar histórias Nós fomos frequentemente sentados por bandidos Ah O que foi muito cansado Realmente Uma vez Eu tinha feito Eu sei que isso é difícil de acreditar Mas quando eu era jovem Eu era mais vivante Eu era mais vivante do que eu agora Então eu seduziado seu líder Convimente ele para nos libertar Por dar ele detalhes sobre como Ele poderia roubar um magistrado local Mas... Ele ouviu que o Vechin Poder o futuro Então ele me acreditava Eles foram pegados Três dias depois Eu... Deve ter esquecido Para ele dizer Essa parte da minha visão Bom dia Boa para você Miriam Eu me pergunto Se pudemos vender Vigas feitas Feitas do seu cabelo Isso é suficiente, Harold! Se sobrevivemos Esse mal Eu vou sair para a minha casa Em Bramwell Isso é uma grande ideia, querida O seu pai tem mais de suficiente dinheiro Para... Segue-me E eu vou lutar-te Para um árvore Para as crôs Talvez então Você finalmente vai pensar De algo além de dinheiro Para o meu pai Agora que o Erza está morto Eu vou em Bramwell Para encontrar o meu filho As ruas são claras Alguns dos nossos inimigos É Eu não me importa Obrigada a ti Eu finalmente posso Criar a minha esposa Em paz Você realmente deve parar de agradecer-me. Não foi nada. Um milhão de pessoas saíram por mim e não fizeram nada. Você é um herói. Só no lugar certo, no momento certo, eu acho. Esse desastre vai fazer uma ótima leitura em algum dia. Seja que alguém sobrevive para cronicar isso. Quanto feliz que eu sou de ter conhecido o savior do Westmarch. Você simplesmente deve deixar-me te perguntar algumas perguntas quando o seu trabalho está feito. O Rack conquistou todos os Konduras antes de encontrar o Westmarch. Repelando esta invasão seria o jogo de criança para ele. Onde está ele? Eu acho que ele está morto. É interessante. Foi um boss forte. Tirou bastante vida ali com o fogo. Mas com os coletos é simplesmente ficar longe de um. Mas com uma clássica ataque ao perto. Eu consigo ver que seja um boss bastante forte. Espero que vocês tenham gostado. E beijos. Na próxima. Até logo. Tchau. 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 Tchau.